A Cate vinha com 30-70, portanto conseguiu superar a sua nota no concurso jornal, que é muito bom. Temos já a ginasta búlgara Eva Brezaljeva no seu exercício de arco. Esta ginasta vai na oitava posição, portanto na última posição para se qualificar para as finais. Vamos ver então o seu exercício. Vemos muitos rolamentos neste aparelho, porque é o elemento específico mais valorizado. Zero quátrica de rolamento. Saiu do praticável, portanto aquele elemento que ela realizou não será contabilizado e terá uma penalização de um ponto. Acresce ainda a penalização da saída do praticável. A Cate vinha com 30-70, portanto aquele elemento que ela realizou não será contabilizado e terá uma penalização de um ponto. Foi pena, foi pena porque ela teve um exercício muito bom, de muito bom nível, não só aparelho como corporal, mas teve aquele deslize. Como a Carla dizia, além de um ponto que o painel de execução retira, a juiz de linha vai penalizar, neste caso 0,6, pareceu-me claro que também saiu, portanto 0,3 da saída da ginasta, 0,6 da saída do aparelho. Patrícia, e de informar o espectador, que esta penalização é retirada à nota final, portanto tem depois um peso muito grande na nota e na classificação que a ginasta poderia obter. Eu mencionava ainda há bocado que os rolamentos são um dos grupos mais valorizados neste novo código e portanto as ginastas optam por realizar bastantes rolamentos. Este é o elemento que ela vive para fora, ai não, por acaso não é este, parecia Messi. Estes elementos que vimos, que o nosso realizador nos está a dar a oportunidade de ver de grandes lançamentos, são os chamados riscos neste código. Aqui um rolamento com o cambalhão está à frente, 0,4, um risco, este foi o último. Foram simpáticos, não deram aquele. A falha. Eu por acaso não fiquei sem a certeza se o arco teria saído ou não do partido, mas é um pormenor. A Brasileva é a ginasta que veio no fundo substituir a Kaleína, ela esteve este ano na Taça do Mundo de Baku, ficou em 13º na classificação geral, mas na final da arco em que ela participou foi a oitava. E pronto, pelos vistos este exercício dela da arco é bom e tem rendido os seus frutos. Ela esteve presente em 2019 no Campeonato do Mundo de Júniores, que se realizou em Moscou. Foram oitavas por equipa e ela conseguiu participar na final de corda na sexta posição. Cá está, 30, 60 ou 600, como quiserem.